Música Oi gente, tudo bem? Então hoje eu tô aqui pra mostrar uma coisa muito legal Que eu amo, que eu adoro Que é o que? Meu planner Então assim gente, o que acontece? Eu ganhei este planner da Brisa do Papier Minha parceira que eu amo há muito tempo E seguidora também Então assim Eu amo esse planner, acho ele a coisa mais linda do mundo Aconteceu um pequeno acidente Enquanto eu estava me preparando para gravar Fiz um risco de careta na capa, quase chorei Mas tá tudo bem, vou superar E eu vou mostrar esse planner hoje pra vocês Eu já comecei a usar E ele tem muitos detalhes fofos Então eu vou mostrar tudo pra vocês Bem de partida, vamos lá? Ok Então gente, vamos começar Eu não sou a pessoa mais inteligente do mundo Pra mostrar essas coisas desse jeito Mas eu acho que vai dar bom, hein? Então tá, esse aqui é o planner Essa aqui é a capa dele Tem várias capas Mas eu achei essa uma graça E ela combina com o meu quarto Que é melhor ainda, né? Porque assim Eu deixo aqui enfeitando Posso deixar ele enfeitando e ficar lindo Ele tem esse detalhezinho aqui, ó Desse elástico douradinho Que eu achei uma graça Que não tinha no planner anterior O espiral também é dourado E tem ainda esses protetores aqui do cantinho Que eu não sei o nome disso Também douradinho São uma graça Então aí é só a gente abrir Ó aqui, ó o risco da caneta Que raiva Mas tudo bem, né? Vamos superar, com certeza Aí você abre aqui Já tem o lugar pra você colocar o seu contato Daí temos calendário, né? Claro O lugar pra colocar as datas importantes E aqui a roda da vida Que é uma ferramenta de coaching Que vai... Que, enfim, né? Você tem que pegar o planner e ler aqui Mas é bem legal Que é uma ferramenta assim Pra você, tipo, se avaliar Se autoavaliar E eu adoro isso Porque eu gosto muito de me autoavaliar Mas eu não comecei a mexer nisso Porque eu tinha esquecido ele aqui E eu estava viajando Na virada do ano Mas enfim Aí tem um lugar pra você colocar as suas metas O seu plano de ação em relação às suas metas, né? O que você vai fazer pra realizar essas metas Muito legal isso aqui Aí aqui eu achei muito legal também Que é pra você colocar os filmes e os livros Se você leu E se você gostou ou não E eu gosto disso porque eu sempre esqueço Os filmes que eu mais gostei E às vezes eu gosto de... Vou querer assistir de novo Eu penso Ai, vou querer assistir esse filme de novo E daí eu não lembro mais qual filme que é Eu achei bem legal essa ferramenta aqui Pra anotar os filmes E aqui as séries, gente Isso aqui é sonho, né? Se você não usa Netflix Pra você colocar a série Qual temporada você tá Você vai marcando aqui Pode dar uma nota pra série e tudo mais Eu achei isso aqui muito bom E eu sempre esqueço aonde eu tô E daí agora nós vamos para os meses Cada mês ele tem uma frasezinha De incentivo Aqui no início, ó Eu vou mostrar aqui Eu vou mostrar só assim Por cima pra vocês darem uma olhada, ó Cada mês tem uma frasezinha Porque eu vou mostrar só janeiro Porque o resto é tudo igual, né? Então não vale a pena É... Ó, cada mês tem uma frase Bem lindo Bom, agora eu vou mostrar aqui Então janeiro Daí tem que você coloca Eu coloquei um adesivinho de janeiro Aí tem aqui pra você colocar suas metas Os planos e tal Lugares pra fazer anotação E aqui já vem um calendário mensal Eu gosto disso aqui Principalmente em épocas de prova Porque daí eu consigo visualizar mensalmente Como tá o meu mês Aqui não tem nada ainda Porque eu... Esse mês não tenho muita coisa Então eu resolvi deixar assim Provavelmente daqui uns dois dias Eu já vou ter muita coisa marcada E aí eu vou começar a marcar as coisas aqui Aí aqui tem um pouquinho de... Finanças, né? Pra você se organizar nas suas finanças E aqui também mais finanças E aqui pra você fazer um brainstorming Que é tipo você escrever todas as suas ideias e tal Pra depois você organizar a sua cabeça Quanto que você vai fazer ou não Achei isso aqui um lugar bem legal também Pra você fazer as outras anotações que você precise e tal É um bom espaço Aí agora começa o calendário semanal Aí tem separadinhos por dia da semana, né? Você coloca a data e tal Uma coisa pra fazer as suas prioridades Aí aqui Um lugar pra você colocar o que você foi grato E aqui é o Bullet Journal, né? De hábitos Que vocês podem ver que eu comecei já a usar Aí você coloca aqui as coisas que você quer cumprir E daí você pinta se você cumpriu ou não cumpriu Eu adoro isso aqui Adoro E aqui mais um lugarzinho Esse aqui também é pra Bullet Um espacinho pontilhado Que eu achei ótimo E aqui é um lugar que você colocar alguma inspiração Que você tenha Uma frase Ou coloca até um Instagram E tal Bem legal E aqui, né? Que é a semana que eu estou E aí Tá tudo bonitinho Já com as coisas marcadas em cada dia Esse aqui é os dias de postar vídeo e tal E daí ele é assim Todos os dias, ó Daí você pode ir enfeitando Colocando as coisas Desenhando Eu gosto do fato dele ser preto e branco dentro Porque daí você pode pegar a sua caneta E usar as suas cores favoritas Pra fazer as coisas, sabe? Tipo, não fica... Você não fica preso à cor do planner Você pode fazer cada mesma cor Você fica mais livre Aí aqui, pra você analisar o seu mês Você coloca os melhores momentos Acho legal até botar uma fotinho aqui Fica uma graça As coisas conquistas E o que você quer pro próximo mês E aí a gente começa tudo de novo E daí agora A gente só vai lá pro final Pra gente ver aqui, ó Dezembro, né? Aí depois que acabou dezembro Você tem mais uma daquela roda da vida Da sua ferramenta Pra você comparar, né? Com o do início do ano Que eu acho muito legal Aí tem aqui um espaço quadriculado Você pode fazer um bullet journal maior Você pode usar pra anotações E muitas coisas Temos folhas em branco também Pra você usar da melhor maneira Que você considerar E aqui tem aquele bolsinho Tá vendo? Aquele bolsinho De você guardar coisas, ó Papel e etc E eu gostei muito do fato dele ser atrás Porque na frente sempre me incomodava Pra escrever E também pesava, assim Na hora de passar as folhas Na hora de abrir o planner E daí atrás fica mais escondidinho Aquela sua baguncinha Eu achei muito legal isso E esse é o planner, gente Bem lindo Tem essas abinhas aqui também Que o planner antigo não tinha Pra separar os meses É que você pode escrever Pode colocar adesivo Pode colocar aqueles post-its coloridos e tal Fica bem bonito E esse é o meu planner Bom, gente, então esse aqui foi o meu planner Mostrei pra vocês o meu planner Depois eu vou fazer um vídeo Explicando várias maneiras de usar Uma melhor maneira de usar Porque tem muitos jeitos de fazer isso aqui Funcionar muito bem pra sua vida E eu vou explicar elas com certeza pra vocês Espero muito que vocês tenham gostado De conhecer o meu planner Se você gostou Não esquece de curtir o vídeo Se inscrever no canal E deixar um comentário Eu amo ver os comentários de vocês E é isso, gente Um beijo E até o próximo vídeo E aí E aí